Vido, eu quero que você saiba que hoje você está realizando o dia mais feliz da minha vida. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, você sabe disso, eu não canso de te fazer, você é um homem maravilhoso para mim, você está me dando um presente maravilhoso que é essa festa de casamento. Eu te amo por isso, eu te amo mais do que tudo, em todo o meu coração mesmo. Você, como eu brinco com você, eu te amo na verdade desse tantinho aqui, né? Tchau, beijo. Eu quero que cada dia eu possa te amar mais por dia. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL